Oi galera, mais um vídeo no canal Oi galera, esse vídeo aqui trouxeram pra vocês mais um vídeo E esse vídeo é de Minecraft Nossa Férias Episódio Final do TazerCraft 2.1 Peraí, deixa eu ver aqui 2.111.811 visualizações Caraca, quantos... Então, bora pro vídeo Tio, calma, calma Tudo bem, calma Depois a gente pode ver a situação Ó, bem devagar Tudo bem Isso aqui é um rabisco, né Tio, tudo bem Não, não, tia Não, 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 não Dessa vez não, ainda é raro, tio Tio, quem são vocês que não tem aquilo Mas, a gente é apenas um grupo de amigos para o local, moço Porque não é amado e porque tem uma barata de gente do seu lado, cara Tenou o seguinte, mais Vocês não sabem, não é? Aqui tem um local muito perigoso Algumas criaturas misteriosas, noites, acabam destruindo e matando todos Essa barata de gente é Johnny, meu melhor amigo Que nem o jato é que O melhor amigo, que deixa o cara é uma barata Não é? Prenei o cara do texto, mãe Prenei o cara do texto, não é? Não, mesmo Prenei os textos, né? Mas a gente não tinha morrido? Eu não sei, Batista É confuso, mas ó Eu vou dizer aqui, ó Eles exploram, eles exploram, eles exploram, eles exploram tudo A gente não pode ficar parado, então vocês, seja modéstia, né? O que pode fazer, então vamos te protegemos? Ah, eles falam o seguinte, o Tio aqui, ó Vamos para a minha casa Lá podemos fortificar as portas e paredes Não temos muito tempo A noite já está chegando E ela é muito perigosa E ela é muito perigosa Vamos lá, rápido Vocês podem baixar a noite lá, se disser Contando que ele vai pra paz Ok, Tio aqui, a gente não vai te entrar Tá Mas, mano, o que é isso? Mas, mano, o que é isso? Tem que ir lá logo nessa casa dele Eu tô quase de noite, tem razão Mas, gente, que excelente Eu não tô vendo muita coisa, galera A segunda flor de mariscuela tinha muito confiável Tio aqui, mostra o caminho pra ele na sua casa Esse caminho que eles vêm aqui, então, pra ele na casa dele Qual o caso que é dele? Tio, ele falou que ela é grande, ali, de dois homens Tá vendo? Aquela maior Tô vendo, caramba, mas Batiu, não é uma boa ideia, hein? Mas nós vamos ficar aqui nesse local aqui, a chileiro? Ah, Peck Tio falou que ele mora aqui, né? Acho que ele sabe o que tá fazendo, enfim Ele batiu essa barata, isso é aquilo O que? Não, 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 não Caraca, não, 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 não Isso, sério, isso é um problema Eu acho que ele gostei de você, hein? Ah, não Ó, não, não, não Mas, Maricard Tem duas coisas na vida, Batista, imagina Não pode acontecer Barata e barata voando São duas coisas São regras Se o Johnny começar a voar, acho que alguém vira as pessoas, hein? Vamos começar Caraca, eu sou de uma derrota aí Não caiu Ai, ai Mas qual casa aqui é, Mati? Não é essa aqui, né? Não é Aquela grande ali, ó, ali. O Batista tá todo quebrado, Pé. Meu Deus. Beleza. Então a gente, o Chucky, olha aqui a gente tem uma cara, o que sempre faz a bota? Oi? O quê? Será que a gente deve entrar mesmo? O Batista, ele não tem um perfeito, o cara tá falando que tem um monte de criaturas misteriosas que ficam convindo aqui de noite. E outra, a gente tem provas de que isso talvez seja verdade. A cidade de Fantasma é um grande exemplo disso. Sim, ele é um batigante. A gente vai enxerar um cara com batigante. O senhor vai enxerar isso aí. Bom, será que tem um cara que é um avanço guardada? Olha, esse cara me deu aquele personagem do, 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 dos homens, não lembra? É, esse cara lá é o Chucky, hein? Né? Olha, o Chucky. Chucky, o que que você faz agora? Gente, aqui tem uma caixa ali no campo, algumas coisas para fortificar aí a casa. Ao lado tem algumas armas. Vamos logo, é, vamos logo, não temos muito tempo. Olha, beleza. Então, onde a Rafa que tá falando? Essa aqui vai te ver, ó. Essa aqui vai te ver, ó. Caraca! Olha essa arma! Nossa, já peguei as minhas. Eu tô carregando, mas é o seguinte. Pega um negócio para fortificar, Batista. Você sabe onde está? Pega aqui, ó. Pega também, enfim. Eu vou trocar aqui as portas, já que vocês já estão na janela, tá? Beleza, eu vou guardar aqui as minições. Deixa eu vir aqui, aí. Ah, eu achei algumas grades aqui. Deixa eu ver se eu vou mostrar cá. Nossa, gente. Vai chamar do barricado, beleza. Vamos protegendo aqui. Coloca as grades nas paredes desse cara, sabe? Ah, não. Acho que vai ter uma janela, né? Beleza, olha aqui. Vai, vou te amar fortificando. A gente não tem muito tempo. Vai, Mike. Vai, Batista. Então, para aqui. Então, para aqui, Sila. Vamos lá. Tem até as portas também. O negócio da garagem, acho que não precisa não, né? O segundo lugar, a gente protege... Ai, essa barata aqui. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, calma, calma. Vou deixar um espaço aqui para a gente ter que tirar a areia nos monstros. Ok, vou deixar alguns... Tá bom, tem um espaço aqui, isso aqui é aberto, Mike. Sim, a gente tem uma visão boa. Olha, eu vou olhar as imagens. Legal, legal. Vou tampar um pouco aqui a garagem, que vai entrar entre esses buracos aqui, ó. Ah, ok. Então, tem um buraco do topo. Enfim, eu tenho mais algumas barricadas. Vamos proteger isso aqui com certeza que nenhum monstro vai pensar em entrar. Sim, vamos tampar aqui, vamos tampar. Você acha que tá bom? Bom, Mike. Eu acho que tá bom, hein? Então, como... Sei lá, não desentrar com a defesa que a gente fez. Enfim, a gente agora tem que esperar. A noite passada, eu falo tranquilo e de manhã dá o fora daqui, eu não aguento mais. Sim, não aguento mais, eu quero voltar logo pra minha casa. Eu também. Isso aqui é uma loucura. Chuck, o que é que tem que fazer agora? Chuck, Chuck, Chuck. Ah, se preparem, eles estão vindo. Conseguem ouvir o barulho deles? Não, subam lá em cima e parece que vai ser lá. Vai ser lá. Ai, galera... Meu Deus do céu! O que é que tem que fazer agora? Apenas uma chave e o homem está mostrando. O homem está morto. Não tem como você pode, eu estou aqui. O homem está morto e a gente está morto. O homem está morto sem cachorro. O homem está morto. O que é isso? Vai dar uma aba aguardada, pode acabar e tá acabando. Não sei nem que eu vou ficar pra barata. Eu nem tô ligando mais, gente. Sinceramente. Tia, tia. Tia, tia é muito, a gente não vai se proteger muito o tempo. A gente precisa de ajuda, tia. Durante a TV, vai ter um , vai ter uma arma secreta. Tem uma arma secreta no terceiro andar. Ahhhh... Quando vocês entrarem no abrigo, dê um sinal que eu fico o resto. Mas ele vai se tornar o motivo de uma secreta, Batista. Nã, tem que abrir, a gente tem um revolver que vai ter louco, nem quer matar a gente. Eu acho melhor a gente ir embora, hein? Peguei aqui, chame aqui Essa é a vaca secreta dele? Eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora Vai, 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 Johnny, a barata, pelo amor de Deus Ai, gente, vamos embora Rabisco, chega a gente, Rabisco, vem cá Por que que tu faz a doidora aqui? Vamos ver, aqui é um Caraca, você se senta Vem, 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 vem Onde vem, Rabisco? Rabisco, vem, vem, vem Onde vem, Rabisco? Batista, é como se fosse um burrão Vou colocar um secreto, ele vai sonar a bomba, vai explodir tudo Chank, vamos lá, eu tô buscando Rabisco Vamos, 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 entra Vai, 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 vai Ai, caramba Vai ser ficado aqui, Rabisco, desce Vem, Johnny, Chank, vou aqui também Vem, Johnny, vem, Johnny Rabisco, falei que boa, ok Chank, tá tudo pronto, pode acionar Pode acionar, Chank Mike, o que que weiße, Zack? Nada Cozine, que Deus этихa O queры, que Brisco, que eles foram pescar Cozine, não, 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 não Não, nós, uma coisa passada gigante Mas com o aeroporto abandonado, ô Chank, o Tron Mike, quer ter monstro, você vê todo J function, subsequently Você está logo, senhor Rapisco Ele só tentou aqui depois que você morriu E pronto Não, não,會 ter ajuda de sagte Para abandonado, o aeroporto Você viu no seu laptop, eu lembro disso Logo depois que ele enxergou O JB fugiu, não lembro de nada, eu fiquei aqui, eu corri agora, vou pegar a fudeira, fui começar o caderno do acampamento ali, tá tudo em paz, vamos pescar? Foi um sonho? Foi, nada aconteceu, não era um posto abandonado, o JB me embora correndo meia noite JB, me embora meia noite? Por que ele ia fazer isso? Os monstros, uma vara descante, não tem cara de gigante Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, mas vambora Vambora, eu já mei que estou passando a sua vida, eu quero ser uma boa cidade, é uma boa cidade Mas esse lugar não é muito bom, mas eu tenho compreensão, mas eu acho que eu achei uma premonição Moço, vambora, por favor Vambora, então, te agradeço que foi um prazer ter sua companhia, você é um ótimo cachorro, enfim Vambora, vambora Mas, dizem depois que eu já sabia para que que manda eles embora desse lugar agora, mas Esse lugar não é grande, vambora, eu não sabia, vambora Barata, gigante? Max, eu lembro de acreditar, moço, você viu Bom, galera, é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o comentário se você gostou ou não gostou Bom, então é isso, tchau, beijinhos e abraços